Em 2018, processo 48.500, 20.21, 2.480, pedido de reconsideração interposto pela Hidrotérmica S.A. em face da resolução autorizativa 4.440 de 2013, que revogou a autorização concedida por meio da resolução autorizativa 270 de 2004, para que a recorrente se estabelecesse como produtora independente de energia, mediante implantação e exploração da PCH Primavera do Rio Turvo. Diretor Lator, Dr. Reif Barros. Em 21 de junho de 2014, a hidrotérmica foi autorizada, através da resolução 270 de 2004, a estabelecer-se como produtora independente de energia elétrica, mediante implantação e exploração da PCH Primavera do Rio Turvo, com 30 megótes de capacidade instalada, localizado no Rio Turvo, nos municípios de Protássio Alves e IP, Estado do Rio Grande do Sul. Em 17 de fevereiro, a SFG, através do termo de notificação nº 001-2009, propôs a aplicação da penalidade de revogação da autorização, em razão da inviabilidade ambiental do empreendimento, diante da não obtenção de licença prévia do empreendimento. Em 27 de março de 2009, a hidrotérmica apresentou manifestação ao referido termo de intimação, informando que continuavam os estudos ambientais e que estava em curso na FEPAM um trabalho de atualização da avaliação ambiental integrada do potencial hidrelétrico da bacia Taquari-Antas, onde se localiza o empreendimento. Em 26 de novembro de 2013, a autorização para implantação do empreendimento foi revogada, por meio da Resolução 4.440, barra 2013. Em 11 de dezembro de 2013, a hidrotérmica interpôs pedido de reconsideração contra a cidade da revogação da autorização. Em 15 de janeiro de 2014, o processo foi para mim distribuído. Em 22 de janeiro de 2014, recebi o representante da hidrotérmica em reunião. Em 28 de abril, a hidrotérmica, através da Carta 29 de 2014, encaminhou complementação do pedido de reconsideração. É o relatório. Procuradoria. Trata-se do pedido de reconsideração em face da Resolução Autorizativa 4.440, de revogação de autorização para a PCH. A matéria aqui, essencialmente, está no âmbito da discricionalidade da diretoria, de acolher a argumentação do agente quanto à viabilidade ambiental e econômica do empreendimento. A procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Em seu recurso, a hidrotérmica informa que não deu causa, como contribuiu para o descumprimento do cronograma, e que, no caso da PCH Primavera do Rio Turbo, o atraso deve exclusivamente ao poder público representado pela FEPAM. A recorrente citou o ofício da FEPAM, nº 12298, de 2013, de 27 de novembro de 2013, que declarou que o projeto da PCH Primavera do Rio Turbo é viável, do ponto de vista ambiental, com vista a demonstrar que o processo de licenciamento da PCH não parecia insolúvel, estando o atraso devidamente somente à demora da própria FEPAM. Durante a reunião com o representante da hidrotérmica, pontuei a preocupação com a viabilidade do projeto como um todo. Passados dez anos da emissão da autorização, seria necessário que o empreendedor demonstrasse que o projeto era viável, não só ambientalmente, mas agora, economicamente, tendo em vista o tempo decorrido entre a autorização e os dias atuais. Em 30 de março de 2014, outra correspondência da FEPAM, 03555, de 2014, foi juntada ao processo. Nesse ofício, o órgão ratificou a manifestação da viabilidade ambiental do empreendimento e apresentou a estimativa de que, após o recebimento dos estudos de impacto ambiental, a licença prévia seria emitida dentro dos prazos legais, ou seja, no máximo até um ano. Em 28 de abril de 2014, a hidrotérmica apresentou nova correspondência em que assumiu o seguinte compromisso. Declarou que a PCH Primavera do Rio Turo possui viabilidade econômica assegurada, considerando o período remanescente da autógrafa e da autorização concedida de 2004. Ainda segundo o agente, por mais que, na pior das hipóteses, leve-se dois anos para licenciamento ambiental e mais dois anos para construção, até o início da operação comercial, o empreendimento é plenamente viável. A energia assegurada, 16,32 MW, o pequeno reservatório de 30 hectares, a proximidade com o ponto de conexão e, sobretudo, as boas perspectivas para o preço da energia futuro corroboram esta consideração favorável. No item 15, nós apresentamos um novo cronograma da implantação, ou seja, início à expectativa de, até novembro, a obtenção da licença prévia e a obtenção da licença de operação em 1º de maio de 2007, com o enchimento do reservatório em 20 de maio de 2007. E com o início da operação comercial em 1ª máquina, em 1º de julho de 2017, a 2ª máquina em 15 de agosto de 2017 e a 3ª máquina em 31 de agosto de 2017. Entendo que, conforme precedentes deliberados pela NEL e diante dos compromissos assumidos pela hidrotérmica, a autorização para implantação da PCH pode ser restabelecida desde que a empresa apresente garantia de fiel cumprimento conforme disposto no artigo 8º da Resolução 343-2008, o que, de fato, demonstraria sua firme intenção de implantar a usina conforme o novo cronograma proposto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.2021 de 2004, dígito 80, voto por conhecer e no mérito da aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pela hidrotérmica S.A. no sentido de, primeiro, revogar a Resolução 4.440-2013, revalidar a Resolução 270-2004 e estabelecer o cronograma atualizado de implantação da PCH Primavera no Rio Turro e, finalmente, estabelecer o prazo de 30 dias para que a hidrotérmica apresente garantia de fiel cumprimento de implantação da PCH, conforme disposto no artigo 8º da Resolução 343-2008, para que a referida autorização produza efeito. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento ao pedido de reconstrução interposto pela hidroelétrica hidrotérmica S.A. no sentido de revogar a Resolução 4.440-2013, revalidar a Resolução 270-2004, estabelecer o cronograma atualizado de implantação da PCH Primavera no Rio Turro e estabelecer o prazo de 30 dias para que a hidrotérmica apresente garantia de fiel cumprimento de implantação da PCH, conforme disposto no artigo 8º da Resolução 343-2008, para que a referida autorização produza seus efeitos. Próximo dia.